Graça e paz a todos. Obrigado a você que é inscrito em nosso canal. Obrigado também àqueles que têm escutado, apoiado e compartilhado nossas mensagens. Hoje, terminamos esta série de 30 devocionais do evangelista Billy Graham. O tema de hoje é Vivendo o Certo no Mundo Torto. Pegue sua Bíblia, leia as histórias maravilhosas de homens que se viram sozinhos em lugares profanos, mas que com a ajuda e a presença do Deus vivo deram uma contribuição formidável à época em que viveram. José viveu cercado de pecado e intrigas no Egito, tanto que a esposa do seu Senhor tentou seduzi-lo. Ele foi posto à prova na prisão, mas mesmo em meio a tudo isso, confiou em Deus, procurou conhecê-lo mais e fazer sua vontade. Até hoje, José é um grande exemplo de como guardar e fortalecer o poder de Deus no coração de um homem que crê no Senhor. Estenderei as minhas mãos para ti nos dias de escuridão, amado Senhor, pois sei que estarás comigo. Que Deus te abençoe. Deus sempre estará conosco. Sabemos que Cristo vem sem demora. E com Ele está o galardão para amar a cada um, segundo as suas obras. Vejo nações aguerrearem sem ter causa justa, suas intenções de paz são pregadas sem amor. Tudo isso escrito está no livro sagrado do Senhor. Sim, tantas coisas ocorreram no passar dos anos, no comportamento o coração mudou. A palavra eficaz que transforma a guerra em paz não passou. Não passou e ela mesma faz menção da eterna redenção que aguarda aquele que a Cristo aceitou. Amém. Amém. De vitória, Cristo vem sim, Cristo vem Ninguém pode negar, irá levantar seu povo E a cruz de verdade, Cristo vem Já vejo se abrindo os portais da glória Na infinatória vida, será todo aquele que cumpriu Os ditos do Senhor, que prometeu e em proveveu Não sei quanto tempo leva, mas tenho fé Aleluia, amém Oh, 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 oh Mostra, aí, você fala Aleluia, amém Amém.